Fala, Rampages! Beleza? Zorro BR trazendo mais um vídeo pra vocês de Gambalde. E bora lá, Rampages! A gente vai fazer uma gameplayzinha de grub, beleza? Essa lesminha aí topíssima, mano! É um carrinho difícil de se jogar, não que seja realmente difícil os tiros dele, mas em si ele precisa de um cenário que ajude ele, né? Então, vamos ver aí como ele funciona, beleza? Antes de mais nada, eu vou pedir pra vocês deixar o likezão. Você que tá chegando aí é novo, se inscreva no canal e seja muito bem-vindo, beleza? Então aqui o grubzão, Rampages! Hummm, meu amigo! Esse cenário aqui favorece demais o grub, favorece demais, mas é muito difícil algum cenário assim favorecer como esse o grub. É mais fácil todos os cenários aí prejudicar o grub, mas é um carrinho muito forte. Eu aconselho demais vocês jogarem com ele. Dá logo o tiro 2, Rampages, ó! Vocês viram como funciona? Ele precisa de uma tabela, precisa realmente do cenário pra ajudar ele a dar o tiro 2, né? O tiro 1 deles funciona mais ou menos como o mamutezinho, o carrinho do gelo lá. Ah, ele cavou ali tipo... Ah, meu amigo! Você não sabe das minhas jogadas! Das minhas jogadas! Calma! Calma que você precisa conhecer, mano! Ele quis cavar ali, mano, pra tipo, pra mim não tabelar com o cenário. Mas não adiantou não, parceiro! Não adiantou não, mano! Não adiantou não, parceiro! Bom, se eu fosse ele eu usaria o escudo, né? Mas ele tá muito lascado, Rampages. Ele tá muito lascado. Aqui eu acho que eu já mato ele já, mano. Aqui, ó! Eu já tiro 2 já pra matar, ó! Aqui eu já mato ele. E tá lá, Rampages! Tá lá! É o grubzão, mano! Parrudaço! Porém, é aquilo, né, Rampages! É... O mapa precisa... O cenário precisa ajudar ele, né? Vou dar um revanche aqui. Ele aceitou. Então, só vai aí. Vamos ver o próximo cenário. Pra tá jogando com o grub. Tem cenários, Rampages, que não dá pra dar tiro 2. Vocês vão ter que jogar com o tiro 1 até o final, mano. É... É... O bagulho é louco, mano! Por exemplo... Por exemplo... Esse mapa aqui, Rampages... Não dá pra dar tiro 2, mano. Não dá. É muito difícil dar tiro 2 nesse mapa aqui. Principalmente quando a gente nasce lá em cima, mano. Bom... Mas como a gente nasceu aqui embaixo... Eu acho que... Dá jogo, talvez. Vamos ver aí, ó. Vamos ver aí, ó. Mano... Acertou certinho. Ainda bem que ele não me afundou, cara. Deixa eu ver o que eu faço aqui, mano. Vou tabelar ali. Beleza, beleza, beleza. Tô... Tô acertando o menino. Então... Ah... Você caiu aí, né? Tá bom, então. Tá bom, então. Precisa um pouco mais de... É... Erra, Rampages. Agora ele tá num lugar meio difícil de acertar por causa do vento, né, mano? Eu acho que eu erro, mas a bolinha vai pingar lá pro outro lado. Falei? Por causa do vento, Rampages. Se a bolinha pingasse ali e ficasse, ele ia se lascar, mano. Beleza, ele recuperou um pouquinho de vida ali, pá. Tá suave, tá tranquilo. Ó, ele quer ficar dando um tiro um reto. Então a gente também sabe, mano. Ai, caramba! Pensei que... Reporta, reporta eu, reporta eu, mano. Pensei que tinha dado tiro um, mano. Eu pensei que tinha dado tiro um, Rampages. Não, mano. Eu pensei que tinha dado tiro um, Rampages. Meu Deus. Eu vou cair aqui, ó. Vou fazer a jogada do Glória, Rampages. Jogada do Glória. Agora eu dei tiro um. Tirei o ângulo dele. Não, acho que ele vai dar tiro reto ainda. Não sei, não. Alguma... Algo me diz que... Não. Ele desceu, ué. Tá bom, tá bom. É, acerto o meio de raspão. É, acerto o meio de raspão. É, acerto o meio de raspão. Hum, mano. Não vou arriscar, não. Hum, se aquela bolinha voltasse e pegasse nele, acho que ele ia dar duzentos de dano, mano. Esse é bonito, mano. Ultimate dele, mano. A bolinha fica pingando nele assim, fica sugando a vida dele todinha. Nossa, já dei... Já dei muito dano no cara. Acho que ele já dei quase... Quase 2k, mano, de dano num carrinho. Meu, é um absurdo o ultimate dele. Vamos ver se nós acertamos aqui. Mas se acertar aqui é good, né? O ruim é você não acertar, é, mano? Pingali, pé! Pingali, pé! É... Acho que ele não me mata, não, mano. Acho que ele já tá na conta, já. É, a ultimate dele caiu também. Se eu errar... Mas não tem como eu errar, mano, isso daqui, velho. A bolinha não vai travar ali, né? Eu sei que a bolinha não vai travar ali, né? Mas... Só de relar nele e já... Dá até um tchau aqui pra ele, ó. Tchau. Tome. Aí, rapaz. Pronto. Pronto, tá lá, ó. É, um mapa que não favorece tanto o Grubb, esse aqui, né? E tem vários mapas que não favorecem o Grubb, mas tem alguns, mano, que realmente... É topíssimo. Vamos ver se o cara quer... Ixi, mano! Ganhar... Ganhar três vezes pede música, hein? Ganhar três vezes pede música, parceiro. Vamos ver esse mapa aqui, esse cenário... Esse cenário aqui é tranquilo com o Grubb. Mas aonde ele tá ali não favorece nem um pouco. Se ele ficar lá pra trás, se ele ficar aqui, ó... Deixa eu mostrar pra vocês. Se ele vir pra trás aqui, ó... Ele me caltera demais, mano. Demais. Mas... É, rapaz. Ele veio pra frente, né? Ele veio pra frente, né? Mas tá bom. Vamos lá. Ele tirou reto, pá... Beleza. Deu um daninho. Deixa eu dar um tiro assim também. Ah, logo eu tiro dois. 224 de dano. Deixa eu dar um tiro assim também. Agora ele foi um pouco esperto, veio pra frente. Eita, mas ele tá dando uns tirinhos chatos, hein, mano? Chatoso, hein? Será que vai vir pra trás? Eu acho que não vai vir pra trás, não, mano. Eu falei... Vai que, né? Vai que... Vai que... Vai que... Vai que... Vai que... Vai pra trás? Vai que na Felix. Vai que agility? O penado tá muito, mas muito. Tá complicadíssimo aqui pra nós, mano. Só tiro um, mano. Eita, meu parceiro Não faz isso com o pai, não Ai, 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 ai Ai, mano Beleza, ganhou uma, ó Tá bom, tá bom, mano Bom, eu quero mais uma revanche, né Vamos ver se ele vem Tá 2x1, ó Aceitou, mano Vamos ver, vamos ver Agora, Rampeza, é aquela, né Ou a gente fecha o caixão Ou ele empata e a gente vai pra Pra derradeira, né Se eu ganhar, derradeira Se eu ganhar é a boa, né Rampeza Esse mapa não favorece muito o Grubb, não Ele já pegou já o ponto fraco do Grubb, né Acho que ele já pegou já a manhinha Nossa, mas ele tá aceitando Muito, velho Muito tirinho assim Mano Será que nós acertamos ele ali, mano Tem que acertar, Rampeza Tem que acertar, mano Tem que acertar, Rampeza Tem que pingar lá, mano Pingar lá, pingar lá Ai Deu pouco dano, mano Pouco dano Ele tá lascado Que o vento tá de boa pra ele Nossa, mano Nossa É um pedaço que vai empatar Tá aqui Essa é a melhor Melhor de três aqui, hein Vai virar melhor de quatro, viado Eita Ah, não O bichão tá bravo Deixa eu sair do ângulo dele Deixa eu pegar aquela nuvem lá em cima Cara, tamo meio com picada aqui, viu, mano Tem jogo fácil aqui não, meu irmão Tem jogo fácil aqui não, parceiro Ah, mano Eu dei tiro dois, Rampeza Nossa, mano Era pra dar pro tiro um, mano Mas eu acertei ainda, cara Mas era pra dar tiro um, mano Não era pra dar tiro dois, não, Rampeza Bom, eu vou fazer o seguinte, mano Eu vou sair daqui, tá ligado? Rampeza É o seguinte, mano Eu vou sair daqui, velho Vou dar um teleportão ali Ei, Rampeza Esse bagulho tá doido, viado Vamos esperar que ele erre, porque o vento tá, mano Ele tirou meu escudo, velho Mano Complicou, Rampeza Ou a gente imita nesse tiro Ou vai pra melhor de quatro Será que não ganha, mano? Ou a gente imita Ou a gente imita, parceiro Ou a gente pede, mano O que que é isso, meu irmão? Que jogada foi essa, meu parceiro? Você tá doido, viado Caraca, meu parceiro Bom, já foi Melhor de três, mano Três a um aí pro pai, né? Topes É isso aí, mano Esse é o grubzinho Ele é top O carrinho é top Porém É difícil, né? Não é todos os mapas que ajudam ele, não Mas ele de segundo carrinho De terceiro carrinho aí É no 2x2 aí Acho que ele é bem interessante No x1 ele acho que Toma muito no 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 brioco aí Contra outros, né? Principalmente a Sat Ou Ou A Turtle Qualquer um outro, né? Mais Mais single target, né? Beleza, rapaz? Então é isso aí Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se vocês gostaram Deixa o seu likezão E se inscreve no canal, beleza? Até o próximo vídeo Valeu Fui, mano E aí